Olha só meus amigos que nos acompanham através de nossos vídeos aqui no canal Vida no Campo com Jailson. Pessoal, tudo bem com vocês? Um forte abraço para todos vocês. Estamos uma tarde aqui no Sítio Bom Succedo e eu estou hoje com a atividade aqui, bem conhecida de todo mundo, quase todos, melhor dizendo. Conhece o cultivo da mandioca aí no sul, a impim em todo o território baiano e no Nordeste, Macaxeira, alguns lugares também, a impim e assim sucessivamente. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que a gente tem como fazer a rama ou maniva. Algumas pessoas chamam isso de rama, outros chamam de maniva, que é para poder plantar. Aqui ainda está seco, deu uma chuvadazinha, molhou um pouco a terra. Nós estamos preparando as manivas porque se tudo der certo, se chover, a terra já está um pouco molhada, nós vamos plantar algumas manivas para poder nós ter em uma época boa, com um preço bom. Pessoal, vou mostrar para vocês. Aqui tem a parte das folhas, nós descartamos essa parte. Essas partes nós descartamos, aprendemos assim. E também essa parte aqui, que é a da raiz, mais ou menos uns dois palmos, nós descartamos. E está aqui, pessoal. Quanto mais tem isso aqui, melhor. Isso aqui algumas pessoas chamam de gomo, outros chamam de olho. De seis a sete olho, né? Sete olho é bem melhor. Quatorze centímetros, quinze centímetros, pessoal. E é só isso. Olha, pessoal. Aí estamos preparando aqui umas ramas, debaixo dessa mangueira aqui, na fresquinha. Correndo uma fresca, pessoal. Sentado. Sem muita dificuldade, sem muita canseira. Tudo com perfeição. Sem cansar, sem se esbagaçar, que nem já é história. Não podemos fazer tudo na carreira, fazer tudo com perfeição, com calma. E aqui estamos, debaixo dessa sombra, fazendo aqui umas ramas para poder plantar. Pessoal, eu gosto muito de plantar, entendeu? Eu ando fazendo vídeos aí pelos terrenos, pelos sítios dos amigos, olhando os animais. Como você sabe que os nossos vídeos aí são focados na natureza, nos animais, nas plantas. E alguns ensinamentos que a gente sabe sobre plantas medicinais. E algumas coisas também que a gente sabe que você sabe. E a gente, que muitos de vocês já sabem, passa para a gente também informações. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito no YouTube. E a gente também ensina o que a gente sabe. Eu fiz dessa forma e deu certo. Né? Tem pessoas que pegam logo ela aqui, quando arranca a macaxeira, já colocam na terra. Dá certo, sim. Só que eu observei que ela demora mais para poder brotar. Quando nós fazemos dessa forma, que eu vou dizer a vocês, dessa forma, ela nasce mais rápido. Bem mais rápido. Eu fiz a testa aqui e comprovei que fica bem melhor. Bem mais rápido. Então, pessoal, é mais um trabalho, mais uma atividade aqui, um ensinamento. Uma forma que a gente tem de trabalho, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Às vezes você está nas dúvidas aí, como fazer. E já olhando esse vídeo aqui, você já vai aprender. Enquanto às vezes é coisa simples e eu não sabia, também fui olhar no YouTube e aprendi. E é isso aí, galera. Agora temos as manívas, eu vou mostrar para vocês como a gente coloca no saco e como é que fica. Galera, olha só. Aqui está no saco, está entendendo? Está nem um saco aqui, aqui eu já coloquei. Essa aqui já tem um dia que eu coloquei aqui. Aqui nós molha ela aqui no saco, deixei ela aqui. E ela tende a brotar mais rápido. É como algumas pessoas dizem, ela choca. Eu peguei aqui neste tantinho, olhei, olha aqui, vou mostrar para vocês verem. Olha o olho já nascendo aqui. Está vendo essa aqui? Aqui já é brotando. Só tem um dia que eu coloquei aqui. Então assim, a gente pega essas manívas, corta ela assim no tamanho, como eu falei, de 14 centímetros, 15 centímetros. Depende. Quanto mais essas assim, mais homo, ou seja, mais olho, o pessoal chama de olho isso aqui, quanto mais isso aqui, pessoal, mais nasce melhor. E é isso aí, galera. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que está o terreno, que nós já preparamos ali o terreno, já toquemos fogo. E se tudo der certo, se chover, nós vamos plantar sim. Porque como eu falei a vocês, a mandioca, é a macaxeira para a gente aqui, Sergipe, ela é muito besta, melhor dizendo assim, para poder, né, nascer. Caiu uma chuvinha, a terra está molhada, ela brota rápido e ela tende também a não perecer muito no calor, ela suporta muito bem o calor, né. Depois vem a chuva, aí ela começa a engrossar as raízes. E é isso aí, pessoal. Está aqui no saco, o saco já está cheio. E eu vou mostrar para vocês a terra como está. E vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos estar, né, já plantando. Não hoje, vamos esperar um pouco a chuva, mas eu vou mostrar para vocês como está a terra. Então, galera, como está a terra aqui, já demos essa limpada aqui, tem algumas coivaras aqui já para tocar fogo, estamos esperando esquentar mais um pouquinho, mais do que aqui já está, mas é porque está novo aqui, cortamos um pé de jurema que tem ali, uma juremeira, e fizemos uma limpeza aqui, estamos limpando, vamos limpar ali ainda. Está vendo, pessoal? Está preparado a terra. Choveu aqui, nós plantamos novamente, porque quem planta tem e é muito bom plantar, né? É uma sensação muito boa, só sabe quem gosta. Nem todos, né, tem o manejo, ou às vezes não gostam também, mas eu só lhe digo uma coisa a você, se você começar a fazer essa atividade, você vai gostar, muito bom. Olha, pessoal, é muito maravilhoso. Eu vou diga a você, como você fazer uma cova para plantar a maniva da macaxeira. Pessoal, eu uso sempre aqui com a distância de 80 centímetros a 1 metro, tanto de comprimento, né, indo, como também a distância. A distância da largura, nós colocamos, assim, de uma fila para outra, 80, né, centímetros, 70, mas, para poder correr a fila, a gente coloca sempre de 1 metro, porque tende a dar uma raiz melhor. E a gente sempre vai fazendo isso, pessoal, eu só estou demonstrando, pessoal, vocês, eu não vou fazer agora, galera, vamos fazer essa aqui, vai, 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 e é só esperar o cultivo, né, graças a Deus, pessoal. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que acompanham esse vídeo, que Deus abençoe a todos vocês, né, e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês, 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 Deus abençoe a todos vocês,